Se você já assistiu One Piece ou está assistindo, provavelmente você sabe exatamente o que eu tô falando. Existe um item muito cobiçado que é as frutas, ou melhor dizendo, as Akuma Nomis. Elas são basicamente as frutas que te dão um poder secreto, um poder mágico dentro de One Piece. E aqui no Blocks Fruits não é diferente, existem várias frutas, não existem todas, mas existem várias frutas aonde todos os play-ins que começam a jogar se tornam sua maior cobiça. E existem várias frutas de poderes e de habilidades diferentes, e todos estão sempre em busca da melhor. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um grande segredo, mas existe um método pra você conseguir uma fruta no level 1. Então assista este vídeo até o final pra você entender melhor o que eu tô dizendo. Se você tá começando no Blocks Fruits agora e não tá familiarizado com essa tela que eu tô mostrando pra vocês, essa é a tela que aparece quando você entra no jogo. Existe a opção de você escolher entre piratas e marinheiros, você fica ao seu critério escolher. Eu prefiro piratas, então eu vou começar aqui em piratas. E bom, gente, eu quis começar aqui desde o início pra mostrar pra vocês 100% de como funciona essa tática. Eu já mostrei várias vezes essa tática, mas eu mostrei com servidor privado, e dessa vez eu vou fazendo um servidor 100% público. Porque eles não são todos que tem a possibilidade de ter um servidor privado. Então dessa vez eu vou mostrar pra vocês. É um pouco mais difícil? É, mas é possível e é bem rápido e eu posso provar pra vocês. Existem vários métodos de você conseguir a fruta aqui no Blocks Fruits, mas o que a gente vai colocar em observação, que vai ser o mais importante agora, o que iremos utilizar é o modo da fruta aleatória. Todos podem gerar a fruta aleatória, mas existem alguns critérios. E antes de fazer esses critérios, você vai nascer aqui na primeira ilha, você vai vir aqui e vai pegar esse barco gratuito, ou se você não quiser pode ir nadando mesmo, e você vai mirar nesta ilha aqui, ó, esta que tem a bandeira, e você vai em direção a ela. Mas, como eu tava falando, todos podem gerar uma fruta. Independente de qual level você esteja, você só precisa ter uma coisa, um fator, que é os beli, que é o dinheiro. Todos, a cada level, você precisa de uma certa quantidade de dinheiro pra você gerar uma fruta. Se eu não me engano, no level 1, você precisa de 25 mil. E pra estar conseguindo essa grana, sem ser desse modo, é um pouco complicado, porque você vai acabar evoluindo de level, vai estar aumentando o preço que você gasta pra comprar a fruta, então vai ficando mais difícil. Mas, isso pra você que tá começando agora, quiser fazer essa tática, é muito boa, porque com certeza você vai começar com uma fruta. Aí, vai depender da sua sorte, porque, como eu disse, é uma fruta aleatória, ela depende do fator sorte. Pode ser que você saia pegando a melhor fruta, e pode ser que você saia pegando a pior. Eu sei que, nas contas, o mais provável que você pegue a pior, mas a gente vai fazer com que isso não aconteça. A gente, inclusive, vai testar a minha sorte, e vamos ver aonde a gente vai chegar, né? Então, você vai vir aqui direto pra ilha do Buggy. Essa ilha é muito importante, sim, precisa ser pra essa ilha. Tem outras ilhas, mas essa é a mais perto e a mais rápida. Você vai salvar Spawn Point aqui, que é o mais importante. Você precisa salvar Spawn Point. E você vai fazer esse seguinte caminho. Salveu esse Spawn Point aqui, entra pelo arco, você vai passar bem pelo cantinho pra não ativar esse cara, você vai pegar este baú, que ele vai estar dando pra você 2 mil, por volta de 2 mil de Beli. Então, aqui começa o nosso segredo. Nessa ilha existem 4 baús, sendo 3 de ouro e 1 de diamante. O de diamante é o que mais vai te dar a grana, aonde ele pode te dar mais de 1.900 a 2.400, se eu não me engano. Passou por cima de todos os telhados, igual eu fiz ali agora, você simplesmente vai entrar, vai passar aqui por trás do Buggy, né, porque esse aqui é o boss, ele pode te matar. Você vai descer aqui de novo, ó, esse aqui já me deu 904, vai sair pela porta novamente, e a gente tá indo direto pro último baú. Você vai fazer esse caminho diversas vezes. E vocês podem ver, eu tô atualmente com 4.986. E eu também vou falar pra vocês quanto tempo eu vou estar demorando. Após ter feito isso, você já salvou seu Spawn Point, você vai sair do servidor. Você vai sair. E automaticamente você já vai entrar em outro servidor. Como eu disse, é um servidor público, já deu aqui, e quando você salva o Spawn Point, você nasce na ilha que você salvou o Spawn Point. E aí que vem, começa a ter um pouco do fator sorte. Por quê? Porque você precisa ficar entrando em servidores que ainda tenham os baús, ó. Esse aqui já me deu 2.351. Então sempre refaçam esse caminho que eu estou fazendo, tá certo? Pode ser que vão ter os servidores que vocês vão entrar e não vai ter nenhum tipo de baú. Eu tive sorte, então eu consegui, né, todos. E pra quem tá começando agora, tá perguntando como é que eu dou, o dash é no quê, tá? Então, existem servidores que você vai entrar, não vai ter os baús, então aí você sai e entra de novo em outro servidor. Você vai fazer esse processo até você juntar 25 mil ou mais do que você quiser. Então você vai precisar juntar 25 mil, se eu não me engano, é 25 mil exatamente. E se você tiver muita sorte, igual eu tô tendo, em todos os servidores que você entrar e tiver os baús, é muito provável que esteja, tá? Não é muito difícil não estar. Você consegue fazer esse processo por volta de mais ou menos 1 minuto, de 40 segundos a 1 minuto. Mas vamos colocar 1 minuto, né? E você consegue uma média de 5 mil de beli. Basicamente, você vai conseguir em 1 hora, se você colocar as contas aí, você vai conseguir 300 mil? É isso? É isso. Você vai conseguir 300 mil de money. Então, tipo assim, é uma boa tática caso você esteja querendo farmar money. E vocês podem ver, em poucos minutos, nós já estamos com 14 mil. Então é muito simples, praticamente não tem erro. Acabou de passar um rapaz ali, provavelmente ele pegou os baús. Então, aqui nessa daqui, a gente provavelmente só vai ter os baús de ouro. Mas isso não é o fim do mundo, tá? O cara ali talvez pode estar fazendo na mesma tática. E você pode estar farmando o quanto você quiser, tá? Não tem um limite. Isso não é um bug. Isso é só um fator que acontece do jogo. Porque toda vez que o servidor ele é reiniciado, ele aparece mais baús. E a cada tempo esses baús aparecem. Só que você faz um método mais rápido. Você fica entrando e saindo do servidor quando você tem um servidor privado, onde você mesmo vai resetar o servidor. E aqui no caso, a gente vai aproveitar de vários baús, né? De servidores públicos que já estão gerados. Bom, praticamente falta bem pouquinho pra gente conseguir. Falta muito pouco mesmo mais do que eu imagino. Então, vamos lá que a meta é os 25 mil. É, de dois servidores que eu entrei, dois não tinham o baú de diamante. Então, tipo assim, foi bem mais fácil do que eu imaginava, né? Eu achei que talvez até tivessem mais vezes. Mas, rapaziada, é muito simples. Eu tô até pegando um pouco mais de grana aqui porque dessa vez eu vou pra lá com estilo, mano. com estilo porque eu vou de saveiro, mano. Saveiro, toma. Toma, já toma. E, mano, é isso. Level 1, tá? A gente pode ir lá agora girar a nossa fruta e agora vem aquele famoso fator sorte. A gente precisa de muita sorte agora porque é o que vai determinar a fruta que vai vir. Existem várias porcentagens, né? Tipo, de vir uma fruta X, uma fruta Y, Z, P, Q. Enfim. Mas, como eu disse, a gente precisa de sorte porque, né, se vir uma fruta boa, a gente vai ter um bom começo. Agora, se vir uma fruta ruim, a gente vai ter um péssimo começo. Mas eu acredito que, né, as coisas vão sorrir pro nosso lado. Vai dar tudo certo. Eu tô indo agora direto pra Ilha da Selva, ou a Ilha dos Macacos, como você preferir chamar, aonde você vai conseguir tá girando a sua fruta, tá certo? Eu acho bem legal o Blocks Fruits se eles não colocaram nenhum bloqueio de level pra você poder girar a fruta, que é tipo assim, mano, você pode conseguir girar do level que você quiser, enfim. Agora é só em direção ali do Blocks Fruits Dealer e vamos ver, né? Espero que ninguém me mate porque corre esse risco, né, de alguém malvado querer aniquilar o pobrezinho noob que é level 1. Se bem que eu tô level 1 e não dá pra ir PVP. Ó, veio Ice, o cara pegou Ice aqui. Então vamos lá, vamos girar, 3, 2, 1, qual vai ser a nossa sorte e fruta do... Massa, mano. Fizemos tudo isso pra vir a da fumaça. Mas olha, pra quem não tem nenhuma fruta, começar agora já é a melhor coisa que poderia acontecer. Inclusive tem até um cara aqui com uma Ice na mão. Vou dar minha fumaça pra ele. Será que ele dá Ice? Deixa eu ver se ele tá falando comigo. Tô level 0, Blink level 100. O cara tá ali, né? Não sei se ele vai querer dar a fruta dele pra alguém, mas, mano, a gente teve aí, né, pegamos a fumaça, tá aqui agora e a gente já pode começar com uma fruta, mesmo tá no level 1, que já ajudaria demais. Então, tipo assim, a gente pode tá usando a nossa fruta aqui pra poder tá usando as habilidades. O outro tá pedindo ali, vou deixar pro outro ali. Eu não vou utilizar com essa conta, então, tipo, seria um desperdício enorme. mas, como vocês viram, né, vale muito a pena, vale tentar, vale o risco. E, mano, eu tô com uma ideia aí, uma ideia, se vocês curtirem muito, a gente pode tá tentando fazer essa ideia, vai ser muito complicado, vai gastar muito tempo, mas eu sei que, no fundo, no fundo, a gente consegue. Então, família, mano, se puder fortalecer deixando aquele like, isso me deixa muito feliz. E é isso, mano. Eu acho que nessa média de tempo, isso que eu tava gravando ainda, demorou mais ou menos uns 10 minutos pra eu tá podendo fazer isso, até menos, né? Se a gente pensar que a cada minuto a gente pega 5 mil e a gente precisa de 25 mil, que foi o que eu girei ali, deixa eu só confirmar, a gente vai gastar aí pelo menos 5 minutos só pra pegar, né? Então, assim, mano, a cada 7 minutos, se a gente for bem rápido, a gente consegue girar uma fruta, né? Deixa eu ver aqui, é 25 mesmo, só pra confirmar, né? 25, exatamente. Bom, família, é isso. Deixa o like, fortalece, tamo junto, até a próxima e tchau! E aí Obrigado.